Oi gente! Eu estou em Lisboa. Vou passar uma semana aqui resolvendo umas coisas e só depois é que eu vou pra Fortaleza. E antes de eu vir pra Lisboa, eu andei pesquisando várias opções de hospedagem, desde hotéis até hostels. E eu acabei optando por alugar um apartamento. Sim, um apartamento todinho completo, com tudo o que tem direito. Esse aqui que eu estou tem sala, dois quartos, cozinha e banheira ou casa do banho, como se diz no português de Portugal. Aqui na Europa é muito comum esse tipo de hospedagem porque ele tem um custo-benefício muito melhor do que você ficar num albergue, por exemplo. Porque num albergue você não tem 100% de privacidade e segurança porque você vai estar compartilhando o quarto com pessoas que muitas vezes são desconhecidas. Já se você aluga um apartamento, você tem total privacidade e segurança. E se você estiver viajando com mais pessoas, você pode dividir com elas o valor do aluguel. Esse apartamento aqui que eu estou, se eu quisesse colocar mais pessoas dentro, eu teria que pagar apenas 10 euros a mais na diária. Mas como não é esse o caso, como eu estou sozinha, eu estou pagando apenas 29 euros a diária. E o quarto assim, individual, privativo, mais barato que eu encontrei no site de Hostals custava 30 euros. Ou seja, 1 euro mais caro do que a diária desse apartamento todo. Tudo bem que no Hostal eu teria direito ao café da manhã ou pequeno almoço, como se diz no português de Portugal. Mas e aí o almoço e o jantar? Eu ia ter que comer fora, né? Já era um custo a mais. Aqui no apartamento ele é todo equipado. Tem fogão, geladeira, micro-ondas. Então eu posso cozinhar aqui. Assim que eu cheguei da viagem, eu passei no supermercado que tem aqui numa rua de trás. Fiz compras para a semana toda por apenas 25 euros e já está. Já economizei ou não economizei. É muito mais barato e esse tipo de hospedagem é super disputada. Eu tive muita sorte em conseguir esse apartamento aqui. Ele vagou há alguns dias antes de eu chegar e a minha amiga fez o favor de segurar a reserva para mim. Mesmo agora na época de frio, que é a baixa estação, né, para o turismo, eles estão sempre ocupados. Porque Lisboa é uma cidade muito turística. Aqui está cheia de turista o ano todo. E é uma das cidades preferidas dos europeus para passar férias. Se você está pensando em vir para Portugal, eu recomendo esse tipo de hospedagem. Eu vou deixar aqui embaixo no box de informações o link desse apartamento aqui. E no site você pode encontrar outras opções desse mesmo estilo de hospedagem. Nossa, eu estou adorando aqui o meu AP. Ele é bem localizado, fica no centro da cidade, mais exatamente na Rua da Bica. Fica perto de tudo, do metrô, da farmácia, do mercado, de diversas lojas. E essa parte da cidade é muito charmosa. Tem vista para o Rio Téjo. O típico elétrico lisboita que está passando aí agora. Olha o barulhinho. E ele cruza as ruas românticas e estreitinhas do bairro alto. É uma delícia se estar aqui nesse lugar. Vem para Lisboa. E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa minha dica de viagem. Não se esquece de dar o seu like aqui embaixo. E se subscrever no canal se ainda não está subscrito. Um grande beijo. E a gente se vê aqui em Lisboa, lá em Fortaleza. Tô chegando, hein, Brasil? Obrigada, hein.